E fala meu querido, tudo na parte, tudo tranquilo? Prazer, meu nome é Rafael Neves e hoje eu sou seu tricologista. Esse vídeo é um alinhamento aqui com o inscrito, esse inscrito mandou esse comentário aqui no nosso canal e eu quero estar respondendo ele, ajudando ele e fazendo de tudo para que o tratamento dele melhore, né? Para que o cabelo dele vá para um próximo nível, perfeito? Então, vou estar lendo o comentário juntamente com vocês e vou passar um alinhamento aqui com ele, tá? Alguns produtos que esteja faltando, algum erro que esteja cometendo para a gente poder consertar e por aí vai, ok? Só te peço gentilmente, antes de continuar o vídeo, que deixa o like, se inscreve no canal, dúvidas, deixa aqui embaixo que eu sempre estarei te respondendo e caso queira me seguir lá no Instagram, tá aqui, Rafael Neves, tricologia, tá? Segue lá, será uma honra ter você como um seguidor lá e para não dar dúvidas por lá, que eu também estou ajudando muitos seguidores pelo direct, ok? É o seguinte, o Rafael Oliveira, né? O Rafael Melchara, e ele comentou o seguinte Meu tratamento, óleo de semente de abóbora, da Catiguar, duas cápsulas, uma de manhã e outra noite, ok? Óleo de coco e rícino tópico uma vez na semana Primeiro erro aqui, tá? Tira o óleo de coco tópicamente e usa de forma oral, tá? Mas tem que ser o óleo de coco extra virgem, duas colheres de chá ao dia, tá excelente E o rícino deixa aí de forma tópica Polivitamínico Lavitam, uma vez ao dia Não é tão interessante, tá? Não é tão interessante o Lavitam Só tem vitaminas e minerais, ele não tem aminoácidos E ele só tem 5 micronutrientes Para mim não vale a pena em um tratamento Se eu fosse você, eu substituía o polivitamínico Lavitam Ah, nesse caso aqui Esse Lavitam é o de A a Z Ou aquele mais focado para o cabelo? Porque tem Lavitam cabelos e unhas, cabelos e barbas e por aí vai E o de A a Z Se for de A a Z, substitui por esse aqui que eu vou deixar na descrição, tá? Vou botar aqui Tudo que eu vou falar aqui, pessoal, eu vou estar deixando aqui na descrição abaixo para vocês aderirem, tá? Multivitamínico Você vai aderir de qualquer marca que você deseja, tá? Eu estou passando aqui uma otimização para você melhorar o resultado, tá? Pode ser da Orofarma Que é uma marca que eu achei, né? Muito barata Porém, com uma performance excelente Os alunos das avaliações já estão usufruindo dessa estratégia, perfeito? Eu espero que você possa acatar Então, fica a seu critério Então, tá aqui, ó Multivitamínico de A a Z da Orofarma Vou deixar no link aqui embaixo para você aderir, caso queira Perfeito? Óleo bomba Óleos WNF, uma marca excelente Abacate e semente Um dia sim, outro não Eu acredito que seja semente de uva Ok, tá ótimo Uma gota de óleo essencial Da marca RHR De alecrim e ortalã-pimenta Tá excelente Coloca esse óleo de rícino aqui dentro Tá? Coloca 10ml desse óleo de rícino aqui dentro Para ficar show Lembrando que esse óleo de rícino tem que ser puro, ok? Tem que ter cuidado Tônico, gota dourada de biotina para homem Da cor azul Sai perfeitamente Nesse tônico tem um pouco de alecrim Anis estrelado Cravos da Índia Suco de cebola Uso dia sim, dia não Um dia sim e outro não Alternando com os óleos Tá? Perfeito Tá perfeito Mas Rafael, por que ele colocou essas 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 plantas aqui? Ele colocou alecrim Colocou anis estrelado Cravos, suco de cebola Alecrim, circulatório Anis estrelado Ajuda a acelerar o crescimento do cabelo Cravos da Índia, circulatório E suco da cebola também é circulatório Ok? Ou seja, ele transformou o tônico Gota dourada Em um excelente tônico circulatório Substitui facilmente o minoxidil Se for manipulado Dessa maneira, ok? Se for original Não substitui o minoxidil Observação Óleos e tônicos Usos somente à noite Não tem nenhum problema Tá ótimo Shampoo de pH alto Para limpeza profunda Quando for tirar os óleos Muito bem Shampoo de pH baixo Para quando for os tônicos Perfeito Uma vez na semana O shampoo de cetoconazol De preferência Quando após o shampoo do dia Que remove o óleo de coco Para remover o óleo de coco e risto Todos os dias Após remover tudo e secar Aplica o minoxidil da Foligain Cara, tá excelente Tá excelente Eu queria saber o que você acha E se tá certo ou errado O que pode melhorar Cara, pra mim tá tudo certo Eu só queria que você adicionasse Essas observações O óleo de coco e extra virgem É de uso oral Descarta esse de forma tópica Pra mim não é jogo Não é jogo de maneira alguma Espero que caia as minhas observações Eu vou botar menor aqui Pra poder caber tudo Ok Esse óleo de coco e extra virgem Pessoal, você acha que qualquer supermercado Você compra da marca Copra Copra C-O-P-R-A Copra Perfeito O multivitamínico de A a Z Da Eurofarma Você pode comprar com o link Que eu vou deixar aqui na descrição Rafaela, mas pode ser o lábito de A a Z Pode Rafaela, pode ser o multivitamínico da Growth Pode também Perfeito Eu tô passando custo-benefício Barato com performance alta Pra você economizar seu bolso Que eu tenho certeza Que muitos desejam isso Vai adicionar um Pio Food turbinado Ok Pode ser da mesma marca Da Eurofarma Adiciona também Ok O link vai estar aqui embaixo Adiciona, cara Um zinco quelato Cara, um zinco aí Dá um grau de mais Em qualquer tratamento Contra a alopecia antrogenética O zinco Ele diminui os efeitos negativos Do DHT Rafaela, com os efeitos negativos Do DHT Afinamento capilar Olhosidade Acne O que mais? Ele vai proporcionar Microinformações aí No corpo cabeludo Sensação de dolorido No corpo cabeludo Aquela sensação estranha Quando sai vential Ao tocar, né? Então o zinco pode diminuir Todos esses efeitos negativos Tá bom? E se possível E se possível Não é obrigatório Mas seria um grau Para trabalhar junto Com o zinco Ou a cúrcuma com pimenta preta Você acha também Ah, o zinco O zinco quelato Vou deixar o link na descrição Tá? E a cúrcuma com pimenta preta Você acha em loja de produtos naturais Se não achar Você volta aqui no vídeo E compra através do link Que eu vou deixar aqui também Tá? Os dois O zinco Trabalha super bem Com o óleo de cemento de abóbora A cúrcuma com pimenta preta Também Óleo de coco extra virgente Também Tá excelente Adicionar um multivitamínico de A a Z Um perfil de turbinado Uma estratégia de otimização E também adicione Tá? O ômega 3 O ômega 3 fica a seu critério A marca Tem muitas marcas boas Que você pode estar aderindo Tem o da Growth Tá? Também tem o da Orofarma Que eu posso deixar aqui também Na descrição Orofarma Não é obrigatório Então fica a seu critério Rafael Pra que serve o ômega 3? Ele é muito bom pra engrossar cabelo E também ajuda a estimular O crescimento de novos fios Ok? Cara Se eu fosse você Eu faria isso Sem muito mistério A parte tópica Tá excelente Faria essas substituições Perfeito? Pra mim Se você fizer isso Seu tratamento Vai pra um próximo nível Pode ter certeza Tá? Pode ter certeza Então é isso Eu espero fortemente Que eu tenha agregado Algum valor na sua vida No seu tratamento Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Dúvidas Deixa aqui embaixo Que eu sempre estarei te respondendo Então é isso Forte abraço Fica com o nosso grande E maravilhosíssimo Deus E tchau